1, 2, 3... Oi, tudo bem? Eu sou a dona do celular. Oi? Eu encontrei no ônibus ontem. Achei meu celular. Acho que hackearam a gente. Mas não fui eu quem publicou aquilo. Todos acham que eu sou maluca. Chame minha melhor amiga de traidora. Nunca venha me procurar. Eu não posso mais confiar em ninguém. Corpos estão sendo encontrados em uma montanha de Pochon em Zhongdu. E se a vítima morrer? Aí sim a culpa vai ser sua. Você estragou todos os meus planos. Essa pessoa não pode ficar impune. Por que você está fazendo isso comigo? Eu peguei o seu celular. Uma grande sorte. Eu acho que é um problema. Você é o meu celular... Não tem como um problema. Lá tudo bem. Mas pode alas. Mas pode alas. Não tem como um problema. Tchau, tchau.